MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Música Música Blitz Globo Fest, Feira do Caxixi, responsabilidade grande, banda gueta-gueta com nosso amigo Chiclete, vai fechar hoje com chave de ouro, já teve o samba ali Chiclete, que todo mundo falou que era o clone do Belo, que estava ali cantando, mas a galera que é o pagodão, e nada mais nada menos, prefeito Miltinho, convida o Chiclete aqui, gueta-gueta, para fechar com chave de ouro, Chiclete, boa noite parceiro. Boa noite irmão, boa noite toda a galera do Globo Fest, dizer que está aqui na Zarela das Farinhas é bom demais, a gente ainda tem um outro evento para cobrir, mas para a gente o mais interessante está aqui, porque essa galera realmente, essa atividade é maravilhosa, essa galera que fica colada no ônibus, eu quero que você entrevistasse lá, você conseguisse descer, o Globo Fest está estourado também, então a gente quer agradecer todo o carinho, dizer que, mais uma vez, satisfação estar aqui na Zarela das Farinhas, e a gente quer contar com você, com cenas aí, para a galera que não pôde curtir, que ficou em casa, pegar umas cenas no palco, estou sabendo que estou vendo você com um trio de meninas bonitas aí, ver se tem uma vaga nesse Globo Fest aí, que eu estou afim de trabalhar com mulher bonita, que aqui nessa banda só tem cara afim. Ô Xiclete, você que é sucesso, já entrevistamos sim, mais de 200 pessoas aqui, e a expectativa é só você estar no palco. A melhor expectativa é Jesus Cristo, que é para a gente subir, fazer tudo na paz, fazer com que a perspectiva da galera seja realmente como esperado, que curta o melhor da família Guetta Guetta, o trator, não venha com a cabeça de violência, nada disso, a gente está com a melhor intenção aqui, trazer para vocês, o que realmente vivemos é o nosso dialeto, o nosso dia a dia, nas nossas letras, claro que vai ter um pouquinho de putareta, tem que ter, você sabe que na vida se não tiver uma pitada de ousadia, não tem graça, né? Então é isso aí, eu sei que você vai cobrir tudo certinho, a galera que está do outro lado vindo aí vai curtir também, vai adorar demais. Apresenta aí seus amigos, o Xiclete, para a gente. Aqui é o meu pivete Gil Nerozzi, de volta à família Xiclete, Nego Pão, agora está lá a família O Trator também, então ficou mais forte, agora o murro ficou mais forte, o Trator botou um pneu novo, Guetta Guetta, Guetta, Guetta na cabeça, é nóis. E o outro aqui, Xiclete? Aqui é Nego Pão, esse é o baguncê, todo mundo já conhece, já, aí já, é malagona que está hoje. Felicidade, fechando com chave de ouro, né parceiro? Graças a Deus, é sempre bom, né? A gente está sempre nesses eventos, e a satisfação é toda nossa, né? Vamos lá, vamos curtir o show que vai ser legal. A opção, a opção ontem deu maior show, falou, gritou para a galera, Galera, pode ficar calmo, que eu estou indo embora, mas amanhã o bicho vai pegar mais ainda, que amanhã é Guetta Guetta com o nosso amigo Xiclete. A opção é um cara parceiro, fizemos uma participação cilindro agora, amigo dele, amigo de música, e é parceiro, como eu estou falando, a opção de pizza, é uma freneticagem só, eu queria muito estar aqui, eu vou tomar o tabulão e também com as armas, e grava as melhores cenas que o DVD da Guetta Guetta vai vir de um jeito que você não imagina, dia 24 de junho, vai levar a menina, leva a menina, senão você nem entra, viu? Não tem brilho, não tem brilho, não tem brilho, não tem. E aí essa coisa que está vindo não é, não é daí, é das meninas. É isso aí, rapaziada, pronto. Deixa um abraço a todos que curtiu. Um dia anteriores a Família Guetta Guetta Guetta, mas desculpa que hoje vai ser tudo daquele jeito, porque Guetta... Guetta... Chato... Deixa um pedacinho pra galera que não vê, eu me corretava sempre queijo. Ah, então... Ah, vamos lá. Senta na via, 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 a novia, a novia, a novia, a novia, diz que fica no chãozinho, fica no chãozinho, fica no chãozinho, vai, vai no chão, vai, no chão, vem, fica bem. Vai ser um pega pra tapar, quando a gente se bater vai ser um... Filma meu pivete índio ali, cabeça nova da Família Guetta Guetta, estourado. Tamo junto, hein? GloboFest. Filho do GloboFest, fechando com chave de ouro, entendendo, nossa família se fere, já falou com a gente, tá feliz, porque tá aqui em Nazaré, ele vem fechando o chave de ouro. Alô, meu tio, obrigado por tudo, prefeito. GloboFest é isso aí, credibilidade, responsabilidade, e pra toda a linha, queria agradecer, também é Samuel, nosso gerente da Nova Esquim, patrocinador oficial, da Feira do Caxi, 2014, estamos juntos, misturados, prefeito. Obrigado por tudo, fica no melhor momento, lotado aí, lotado, Nazaré das Farinhas, hoje, domingo, amanhã, segunda, mas Nazaré das Farinhas, tá lotado, vamos ficar com os melhores momentos, dentro é dentro, meu amigo chiclete. Pega o prazo, papai! Pega o prazo, O que vem é doeto aí, disparado, a gente vai olhar nele e vai lá no posto. E você está comprando o trabalho que é louvado, você tem o ar. E você está comprando o trabalho que é louvado, você tem o ar. E você está comprando o trabalho que é louvado. E você está comprando o trabalho que é louvado, você tem o ar. E você está comprando o trabalho que é louvado, você tem o ar. E você está comprando o trabalho que é louvado, você tem o ar. E você está comprando o trabalho que é louvado, você tem o ar. E você está comprando o trabalho que é louvado. E você está comprando o trabalho que é louvado, você tem o ar. E você está comprando o trabalho que é louvado. E você está comprando o trabalho que é louvado. E você está comprando o trabalho que é louvado, você tem o ar. E a menina vai gastar? Sim, você vai vir! Quem que hoje vem aqui? Quem que hoje vem aqui? Vem você! Começou em Tarcinha! Suar o meu conhecimento! I por não e ainda não não é? Quem que hoje vem aqui? Vem, você vai vir! Vem, você vai vir! Vem que hoje vem aqui! Vem, você vai vir! Vem, você vai vir! O que é isso? 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 O que é isso?